Olá, eu sou o Tayla Cristina Putarov, gerente técnica de produtos da Biorigem. Estamos aqui hoje no Fenagra, retornando aos nossos eventos presenciais. E a Biorigem trouxe, a Biorigem é uma empresa brasileira com atuação global. Nós estamos presentes tanto no mercado brasileiro, no mercado americano, na Latam, no mercado europeu. E nós trazemos soluções para a nutrição animal à base de leveduras. Aqui na Fenagra, nós estamos com o nosso portfólio Pet Food, onde a gente traz as nossas paredes, os nossos derivados de paredes celulares de levedura, que são o MacroGar, a nossa beta-glucana purificada, o ActiveMos e o Hypergen, as nossas fontes de mananoligosacarídeos. E também estamos com um lançamento agora, que é a linha PalaUp, que são derivados de levedura, que vão trazer realce de sabor para os produtos Pet Food. Então, venham conhecer aqui no nosso stand e estamos à disposição para atendê-los.